Fala galerinha aqui, que beleza? Eu sou o Sandro e o seguinte, comprei esses envelopes aqui que eu resolvi guardar os meus jogos de uma maneira mais cuidadosas né, eu peguei um aqui já para fazer um teste para ver como que ia ficar, peguei aqui o Assassin's Creed 1 tá e eu quero fazer isso com todos os meus jogos, pode ver que eu tenho aqui ó Play 3 e Play 4 né, quero fazer com essas duas plataformas né, para poder proteger mais os games, essas coisas assim acho que vale a pena, acho interessante né, vou pegar mais alguns aqui, deixa eu tirar esse aqui, pegar aqui a saga inteira do Assassin's Creed de Play 3 né, para fazer isso, para achar as coisas assim mais organizada né, eu tô pegando assim ó, limpando aqui, tirando um pouquinho de pó que possa ter né, e colocando isso daqui, eu não sei se tem mais alguém que faz esse tipo de coisa que protege os jogos dessa maneira, eu achei interessante fazer isso né, já vi vários vários vídeos, vários canais no YouTube né, que faz isso né, que protege os jogos, os DVDs de filmes, essas coisas né, que protege dessa maneira assim, eu resolvi fazer com os meus também né, para proteger ó, eu acho que fica interessante, porque também assim, não é uma coisa que eu vou ficar abrindo toda hora, que eu preciso toda hora tirar daqui né, mas se eu precisar tirar uma hora ou outra, tirar para fazer alguma foto né, aí ó, pronto, só tirar aqui, descolar e pronto né, ó, cola de novo, coloca aqui, olha como é que fica, acho que fica uma coisa bacana viu, é bem, você se importa com a sua coleção, para guardar, não que quem não faça isso, não se importe né, de maneira alguma tá, mas eu acho que, para quem quer um cuidado maior aí, acho que vale um pouco a pena né, os meus jogos eles estão, são todos novos né, então por isso que eu quero fazer isso, esses aqui dessa Sims Creed, já joguei todos né, foi três aqui, já joguei, platinei todos, quem aí também curte essa saga, Assassin's Creed né, tô falando do Assassin's Creed, porque foram os jogos que eu peguei aqui agora, porque meus jogos estão separados por ordem alfabética né, ó, não por ordem de lançamento também né, mas por ordem alfabética, lógico que os primeiros que eu peguei aqui estão em ordem de lançamento, porque foram nessa, nessa ordem mesmo né, pra mim, o melhor de todos até agora viu, já mostrei para vocês aqui no canal né, tenho ele na versão normal e tenho aqui na versão de edição de colecionador né, tem o disco e o CD com as músicas do game, pra mim é o melhor até agora viu, na minha humilde opinião, e aí quem curte a saga Assassin's Creed né, qual o melhor jogo na opinião de vocês, comente aí também viu, acho que fica um negócio bem, bem legal isso viu, fica bem organizado, com cuidado maior com os jogos né, vou fazer com esse aqui também, esse aqui é pesadinho viu, pesado, eu comprei essas, esses envelopes aqui na Shopee, eu não lembro agora quanto que eu paguei, faz tempo que eu comprei, mas não vou lembrar agora o preço que eu paguei viu, mas é baratinho, acho que é, não sei se é 100, 100 envelopes ou 200 agora, que eu peguei, não vou lembrar agora, mais um do Assassin's Creed, esse Revelation aqui, ele vem também em Assassin's Creed 1, pena que Assassin's Creed 1, pra quem curte platinar o jogo, essas coisas né, não tem platina né, então eu apenas zerei ele, sempre tem rumores aí, que estão remasterizando, fazendo um remake, um remaster do 1 né, quem sabe um dia, isso seja verdade né, essas miniaturas que vocês estão vendo aqui, ainda vai sair vídeo delas viu, vocês estão vendo em primeira mão, então, ainda não fiz vídeo, tem essas aqui, tem essas aqui também, aquelas lá não vou abrir, mas essa aqui tudo para virar vídeo, tem gente também que faz esse tipo de, usa esse tipo de pacotinho né, para guardar gibis né, tem desse tamanho aqui, tem maiores também né, para HQs maiores né, e o último aqui, Assassin's Creed de Play 3, gostoso fazer isso viu, meio que uma terapia, mas eu que gosto de ficar organizando minhas coisas, cuidando das minhas coisas assim né, fazer isso é bem gostoso viu, tem uma boa terapia aí, bem gratificante, então, Assassin's Creed, todos organizados aqui né, esse aqui eu coloquei ele do lado errado, deixa eu tirar aqui e colocar ele de novo, fazer diferente aqui ó, tirar aqui e virar ele assim ó, não é um pacote frágil pelo que eu percebi não tá, bem resistente, pensei que ele poderia rasgar fácil assim, conforme você vai manusear ele, mas não viu, mas agora que eu fui abrir aqui, você pode rasgar né, não, lógico, tem que ter o cuidado também né, senão vai fazer a coisa todo estabanado né, esse aqui vem aqui ó, olha aí, então Assassin's Creed, ó, gostei viu, gostei do resultado, ficou bom, esse vem aqui pro cantinho, opa, não vale derrubar né, Sandro, esse vem aqui, ó, eu vou fazer com todos esses aqui, vamos pegar agora aqui, do Avatar até qual aqui, até o, até a letra B aqui, terminar a letra B aqui ó, Avatar até o Battlefield 4, ó, vamos lá agora, o Battlefield 4, eu lembro até hoje quando eu comprei esse jogo aqui, ele veio com um filme, cadê o filme agora, o filme Tropa de Elite tá aqui ó, e quando eu comprei isso aqui, não tinha aquela, não como eu tenho hoje né, de colecionar as coisas, porque ele veio dentro de um, dentro de uma caixinha né, com o jogo e o filme, e eu joguei a caixinha fora, uma caixinha bonitinha, mas enfim né, um jogão esse aqui, eu curti demais, quem aí já jogou esse daqui também, tem o pessoal que é fã, da franquia Battlefield, tem o pessoal que é fã da franquia COD, hoje, eu curto os dois viu, os dois pra mim são excelentes, esse aqui eu não sei se eu joguei, não, só eu ver aqui ó, eu só zerei, aí você tá me perguntando, mas como que você sabe que você apenas zerou Sandro? é porque assim, é, todos os jogos que eu tenho aqui, ele tem, algum adesivinho do lado aqui, ó, tem jogos aqui, adesivo amarelo, azul, branco, tem os que são verdes né, já falei isso aqui no canal, mas como sempre tem gente nova aqui, não custa falar de novo né, os que estão com essa etiqueta azul aqui, são jogos que eu platinei, o que estão em branco, eu ainda não joguei, os que estão em amarelo, eu apenas zerei, e alguns aqui ó, são bem poucos, que estão com verde, principalmente de futebol, FIFA 15, aqui tem o FIFA 13, tem aqui ó, Copa do Mundo, são jogos que eu joguei né, e ainda assim não zerei nada, apenas coloquei ele para jogar um pouco sabe, são jogos, vamos dizer assim, que eu meio que só testei, nem isso às vezes sabe, e o que está em branco, como eu falei para vocês, jogos que eu nem testei nada, então isso aqui eu não lembrava se eu tinha jogado ou não, isso aqui eu só zerei ele ó, ele está com essa etiquetinha amarela, porque assim, às vezes a gente se perde também né, é muita coisa assim, às vezes você não vai lembrar né, é isso que eu não tenho muitos jogos né, mas eu gosto de fazer isso para ter uma organização melhor né, para saber, a hora que você bate o olho, você já sabe, o que aconteceu, o que você fez com aquele jogo né, se você zerou, platinou, ou apenas jogou um pouquinho para fazer um teste né, além de ter todos eles, com essas etiquetas assim, eu tenho também, é, anotado no computador né, tem uma planilha lá, onde eu marco todos os jogos, que eu joguei, zerei, platinei, tá, Batman mesmo, a franquia que eu, eu zerei, eu platinei o Asylum, aí o City, e o Orange, eu só zerei, o Arcanite eu ainda não joguei, pode ver, ó, o amarelinho né, só, zerei, aqui também o amarelinho, o SIC né, eu apenas zerei, mas, são jogos excelente, viu, sem contar que tem jogos aqui, que faz, cinco anos que eu tenho aí, eu nem joguei ainda, uns cinco anos também acho que exagero né, mas uns quatro anos tem jogo aí, que faz quatro anos, que eu, não, deve ter jogo sim, que tem uns cinco anos aí, talvez até mais, que eu ainda não, não joguei, The Witcher mesmo, é um jogo que eu tenho aqui, que eu comprei ele numa promoção, que eu, que eu, que eu vi nas lojas americanas, loja física ainda viu, na época, não, não foi nas americanas não, acho que não, ou foi nas americanas loja física, ou foi nas americanas no site, eu não vou lembrar agora, mas eu paguei muito barato, nele, acho que foi loja, loja, acho que foi no site viu, acho que eu paguei cinquenta e nove, alguma coisa na época, eu lembro que esse jogo, ele tava muito caro, aí saiu essa promoção, não quis pegar na hora sabe, mas assim, não joguei ainda, tenho ele ali, mas ainda não joguei, esse jogo aqui do Avatar, eu peguei ele só pra zerar, porque assim, tem alguns jogos aqui, como eu falei pra vocês, tem alguns jogos ali, que eu nunca joguei, mas tem alguns que eu quero pegar assim, pelo menos, só pra zerar, esse do Avatar, foi um que eu peguei ele, só pra zerar, eu nem sei também, se dá pra platinar ele, não lembro agora, se ele ainda é platinável ou não, mas, eu até falei desse jogo, quando eu joguei ele, até falei aqui no canal, é, eu não gostei muito da jogabilidade, achei jogabilidade bem travada sabe, mas, assim, os gráficos, assim, é bonito, muito bonito, mas, eu achei a jogabilidade bem travada dele sabe, olha aí, pronto, esse aqui também tá, protegido, agora vamos pegar aqui, do Call of Duty, até, o FIFA Copa do Mundo 2014, sim pessoal, tô fazendo isso aqui né, um vídeo aleatório, e conversando um pouquinho com vocês, falando de alguns games aqui, e tal né, esse daqui é um jogo que eu só joguei, algumas fases dele, ainda dá vontade, de pegar e, zerar, a, a campanha dele né, eu nem lembro como é que é, se é por, acho que eu perguntei os grupos definidos né, faz tempo, faz tempo que eu joguei isso aqui, eu paguei muito barato nisso aqui também viu, quando eu comprei, e assim, eu gostava muito de jogar futebol, na época do, Play 2, e quando tinha, quando eu tinha o Super Nintendo né, que eu jogava lá, Super Star Sucker, Deluxe, nossa, eu jogava muito mesmo, fazia altos campeonatos né, sem contar que tinha aqueles passwords lá, você tinha que anotar cem, mais, acho que tinha o que, mais de cem, cem combinações que tinha que fazer né, cem caracteres que você tinha que anotar, nossa, aí você anotava tudo certinho, quando você ia colocar password no outro dia, não dava certo, eu lembro uma vez, que eu fui, que eu tava jogando, eu não lembro se era, acho que era a Copa do Mundo, não sei, você jogava com todas as equipes né, que tinha, e, eu peguei assim e falei, não, dessa vez eu vou jogar, eu não vou desligar o videogame, sabe, porque eu quero chegar até o final desse jogo aqui, dessa, acho que era a Copa do Mundo mesmo, não lembro, quero chegar até o final, porque se eu anotar o password, eu sei que depois eu vou, vou tentar usar o password e não vou conseguir, cara, eu acho que eu fiquei assim, sabe, eu sei que joguei o dia inteiro, aí a noite, eu acho, eu peguei e deixei, eu joguei meio ligado, Super Nintendo ligado, TV ligada, sabe, pra não ter o perigo de desligar, mas mesmo assim eu anotava o password, sabe, eu salvava o jogo e anotava, mas, eu não desligava o videogame, porque eu sabia, se eu for voltar de novo, eu não vou acertar o password, vai ter algum caractere que eu, posso ter anotado errado, mesmo você conferindo ali, anotando com maior cuidado sempre, pelo menos comigo né, sempre acontecia isso de nunca dar certo, naquela época também não dava pra fazer, se fosse hoje né, você pegava e tiraria uma foto, da imagem né, do password lá, depois que você fosse jogar, você pegava pela foto, e tentava fazer, o password né, mas, isso que eu fazia era, mais de 20 anos atrás aí, então não tinha, essa facilidade que a gente tem hoje né, mas olha, mas uma vez só que eu fiz isso, sabe, que eu consegui zerar assim, jogar o campeonato inteiro, do, do Super Nintendo do futebol sabe, mas aí, eu sempre fazia, alguns campeonatos meus mesmo né, inventava os meus campeonatos lá, com as equipes e tal né, e aí, mais um, um tanto aqui, feito e protegido né, ah, deixa eu por aqui, desliguei, desliguei sem querer aqui, o meu, minha fita de LED, ó, agora acho que dá para guardar isso aqui de novo aqui né, que estava aqui em cima aqui, só para enfeite, deixa aí e tal né, ó, tem aqui a minha, minha moto também, que fica aqui na frente, agora vamos com a outra parte aqui, agora vamos pegar do Fuel até o Grand Turismo, opa, nossa, a gente caindo tudo aqui ó, eita coisa, depois eu coloco ali né, senão, não cair mais, deixa assim por enquanto né, vamos fazer esse outro aqui, Grand Turismo 6, eu apenas zerei ele, na verdade assim, eu não sei agora, como que está o Grand Turismo 7, eu tenho, não joguei ainda, Grand Turismo Sport, eu tenho também, mas não joguei ainda, eu não sei se no 7, no Sport também tem lá, para você pegar, fazer lá o troféu de, tirar licença né, não sei se tem agora, sei que eu sofri para tirar licença nele, no 5 eu sofri bastante, para tirar licença sabe, e o 5 eu curti demais esse aqui viu, nossa, muito bom mesmo, tem aqui, corrida lá, acho que é 24 horas, eu não vou lembrar o nome do lugar agora, que você tem que, que literalmente correr 24 horas né, eu lembro que na época que eu estava jogando, já tinha, já tinha sido, já tinha um patch de atualização, que você poderia, parece que salvar o game né, num determinado tempo lá, parece que antes não tinha isso, tá, não sei, não sei se, se eu estou falando alguma coisa errada, ou se eu confundi alguma coisa ou não, mas acho que era isso sim, e os jogadores estavam reclamando né, poxa, tem que ficar 24 horas ali, que eu joguei meio ligado e tal, não dá para salvar, era muita sacanagem né, então, aí teve um patch de atualização, e depois, parece que deu certo tempo de jogo, ou qualquer, qualquer tempo que você conseguiria, salvar o jogo, para jogar depois né, porque 24 horas olha, foi tenso viu, foi tenso demais, pegar esse troféu aqui, esse que eu platinei, esse aqui, Game of Thrones, eu confesso para vocês, que eu só peguei esse jogo aqui, pelo hype que estava a série, mas, assim, curtir o jogo, eu não gostei muito assim sabe, não é um jogo que eu pegaria para jogar de novo, eu achei bem travada a jogabilidade né, eu não, não gostei muito, e olha que eu platinei esse jogo aqui, porque olha, eu pensei que eu não ia platinar, sabe, que é bem complicado mesmo, e se eu não me engano, acho que até as legendas eram em inglês, acho que nem tinha legenda em português, então muita coisa eu tive que ver na internet, muito tutorial aí, para conseguir platinar esse jogo, sem contar os troféus perdidos que tem né, o Ragnarok, o Ragnarok, o Ragnarok, o Ragnarok, tirando o último agora, o Ragnarok, os outros joguei todos, platinei também, e, confesso para vocês que o, que o mais difícil para mim até agora, é esse aqui ó, o Ragnarok, que pelo menos para mim foi o mais difícil de platinar até agora, lembrando, que o Ragnarok ainda não joguei, tá, mas pelo que eu já vi o pessoal falando, não é difícil não, mas esse Ascension ali, nossa, é, a gente sempre fala né, quebrar o controle, jogando videogame, jogando esse jogo aqui, e comigo aconteceu a mesma coisa, com o Good of War Ascension, eu já estava desistindo de platinar ele, eu falei assim, esse eu não vou conseguir platinar, tem um troféu, que você vai subindo, não vou lembrar agora o nome dele, que você vai subindo, é tipo uma, é um elevador né, são três níveis esse elevador, você passa pelo primeiro, vai para o segundo e para o terceiro, só que tem um detalhe, se você morrer lá no terceiro, você volta para o primeiro de novo, e eu estava há dias tentando fazer isso sabe, há dias, dias, peguei dicas na internet, peguei um monte de coisa, e não estava fazendo nada, aí no último dia eu falei assim, não se hoje eu não conseguir, eu vou desistir, e consegui, no último dia que eu falei assim, não vou desistir, vou jogar mais algumas vezes aí e tal, e consegui, só que um detalhe, depois que o troféu de platina, na verdade ainda não foi troféu de platina, foi um troféu, era dois troféus, acho que estava faltando, aí eu peguei esse, na hora que eu fui tentar pegar outro troféu, que já era uma coisa mais simples, o controle já não funcionava mais, porque é muito golpe que você tinha que dar, muita esquiva que você tinha que fazer, sabe, então foi, foi sofrido viu, esse daí olha, foi sofrido demais, para platinar, mais alguns feitos aqui ó, não é, deixa eu abrir esse aqui, esse aqui eu ganhei de aniversário de um amigo meu, trabalhava junto, e, eu estava querendo comprar um jogo de corrida né, independente, de, é, o tipo de jogo que seria, mas eu queria comprar um jogo de corrida, e eu estava na empresa lá, até falei para ele assim, quando ele me trouxe, eu estava pesquisando alguns jogos de corrida, e você me deu esse aqui de presente, então foi um presentão viu, eu ganhei, esse aqui, esse fuel eu não consegui platinar, porque, na época, se eu tivesse pegado ele firme, eu teria platinado, mas hoje os servidores já são fechados, e faltou acho que dois troféus, troféus online, para poder, para, para poder platinar ele, agora vamos pegar aqui, do GTA até o, pegar aqui tem um Midnight né, vamos fazer esses aqui, Midnight Club, primeiro jogo que eu joguei, da geração do Playstation 3, quando eu comprei meu Playstation 3, comprei assim, e, acho que demorou uns 3 dias, para chegar alguma coisa assim, só que daí eu já comprei o jogo, aquela ansiedade assim, aí eu comprei o Midnight Club, e o Resident Evil 5, e o Midnight Club foi o primeiro jogo que eu platinei, e, eu falo assim, que na época, porque eu não conhecia platina, nem sabia o que existia, então, para ser minha primeira platina, eu falo que olha, que eu me saí super bem, para poder platinar esse jogo aqui, que é difícil viu, é difícil, eu não entendia nada de platina, e eu consegui platinar, você lembra até hoje viu, altas madrugadas aí jogando, foi bem bacana pegar a platina desse game aqui, o jogo é sensacional né, esse aqui sim, poderia ter um, um remaster né, desse jogo aqui, olha que ia vender bastante, tenho certeza disso, um jogão esse daqui, Max Payne, esse aqui eu não joguei não, esse aqui eu comprei de um, de um colega meu, acho que eu paguei acho que 10 reais, nesse jogo aqui, eu comprei acho que uns 5 jogos dele, eu paguei acho que 10 reais cada um, alguma coisa assim, mas esse aqui eu ainda não joguei, eu sei que é um jogo sensacional, então você quis fazer um dos jogos né, esse aqui tava no combo, não sei não, vou comprar então, ideizão por esse jogo aqui, valeu muito a pena né, Mass Effect, esse aqui também ainda não joguei, esse aqui eu paguei baratinho, quando eu comprei ele também sabe, é assim, muitos jogos, tanto de Play 3 que eu tenho, alguns de Play 4, eu via promoção, eu ia lá e comprava, então por isso que eu tenho muitos jogos aí, que eu nem joguei ainda, porque eu pegava, achava uma promoção assim na internet e tal, até alguma loja física, eu ia lá pegava e comprava, mas eu falei pra mim mesmo né, uma meta aí, que pelo menos de Play 4, eu não vou comprar mais jogos, por enquanto, assim não pretendo mais comprar jogos de Play 4, sabe, porque assim, eu quero comprar Play 5 ainda pra mim, então eu quero focar aí na compra de jogos pra Play 5, porque se eu ficar comprando jogos de Play 4 aí, daí pegar um Play 5, se jogos de Play 4 vai ficar meio que parado né, então acho que não compensa mais, então é bom eu ir jogando esse de Play 4 que eu tenho aí e tal, e depois quando eu comprar de Play 5, quando eu comprar meu Play 5, aí sim eu vou comprar os jogos né, de Play 3 aí é outro esquema né, porque de Play 3 ainda vale a pena você pegar alguns jogos aí, pra ter na coleção, algumas relíquias né, então vale a pena você pegar, mas de Play 4 já é uma coisa assim, que não tem muito interesse de comprar sabe, e quando eu comprar meu Play 5, eu acho que o primeiro game que eu vou comprar, pra jogar nele, eu acho que vai ser, a não ser que eu compre o Play, que já venha com, provavelmente vai vir com algum jogo né, não sei, tô falando isso, mas ainda não sei quando eu comprar e tal né, pra quem tá vendo esse vídeo aí no futuro né, tô gravando esse vídeo aqui em setembro de 2024 né, quem for ver lá no futuro, talvez já tenha até com meu Play 5 em mãos, mas assim, se eu for comprar um Play 5, e poder escolher algum jogo, dependendo da loja que você for comprar, pode comprar o Play 5, escolher um jogo, ou já vem com algum jogo, eu não sei né, mas se eu poder escolher um jogo, acho que o primeiro que eu gostaria de ter, é o Assassin's Creed Mirage, que é a franquia que eu curto bastante, então, eu quero ter todos os jogos da franquia, platinado, então talvez seria, talvez eu compraria né, junto, o Assassin's Creed Mirage, agora se eu comprar, os vinhos com algum outro jogo né, talvez eu pegue esse a parte, pra poder ser aí, meu primeiro game platinado no Play 5 né, é uma meta que eu quero, que eu tento, quero cumprir né, a não ser que saia uma promoção muito boa aí, de Assassin's Creed Mirage no Play 4, eu compro e platino ele no Play 4 né, mas caso contrário, quero que seja minha primeira patina no Play 5, seja Assassin's Creed Mirage. Às vezes a gente tem umas, umas meta meio maluca né, mas sei lá né, vamos ver, porque os jogos aí, que eu sei de Play 5 assim né, que me vem na cabeça agora, que já vem com jogo, vem o Assassin's Creed, vem o, o Jafar Ragnarok, acho que o Homem-Aranha, e mais Fifa né, mas talvez vindo com esse, Assassin's Creed, é um jogo que eu quero comprar, a parte, pra ser o primeiro game de, Play 5 aí, pra poder jogar. Agora vamos pegar aqui, do Prince of Persia, até, Street Fighter. Esse aqui, fiz vídeo no canal, quando eu peguei ele, peguei ele usado, acho que até falei o preço, uns 50 reais, eu acho, vem com, vem com, manual, manual, muito bonito o manual, bem bacana, viu, uma edição assim, que valeu a pena, viu, ter pego ele, mas não joguei também. Resident Evil 6, olha, dos Resident Evil que eu joguei, acho que esse foi, o que eu não curti muito, viu, não gostei, desse daqui não, mas platinei também, eu falo que eu não gostei, mas platinei. Esse aqui foi sensacional, foi o segundo jogo que eu joguei, no Play 3, e o segundo que eu platinei, que eu curti demais, viu. Nossa, eu lembro, pegando aqui agora, bota uma nostalgia, algumas madrugadas aí, jogando esse game aqui, foi muito bom. Curti demais esse daqui. Bom, esse aqui que expensa comentários, né. Red Dead Redemption, sensacional esse jogo aqui, bom demais. Nossa, outra nostalgia também, que bate, vendo esse game aqui. Esse Prince of Persia, eu peguei junto com, aquele meu amigo que vendeu para mim, o Max Pine, vendeu também o Avatar. Então assim, foi três jogos, porque aqui tem, né, tem o Prince of Persia, um, dois e três, né. Aí o Max Pine, e o Avatar. Então foi 10 reais cada um. Esse aqui está solto aqui dentro. Esse aqui eu platinei o primeiro, viu. Sofri também platinar esse daqui, viu. os outros eu ainda não peguei para jogar. Tanto que está aqui, ó. Tem uma bolinha, tem um adesivo azul, né, que eu joguei. Dois em branco, que eu ainda não joguei os games. dois. Eu meio que estou assim, eu pego um jogo de Play 3, um de Play 4, um de Play 3 e um de Play 4. E às vezes, né, para dar uma, fugir um pouco dessas coisas aqui, de jogar esse jogo, se eu queria pegar troféu e platina, aí eu jogo um pouco ali do Nintendinho que tem ali, do Play 2 também. um jogo assim, mas sem compromisso, eu digo, sabe. Ah, vamos por aqui, ó. E vamos pegar os últimos aqui, né. Pegar do Tom Clancy até um Sharkley e fechar aqui essa parte de Play 3. Nossa, um Sharkley é bom demais, hein, esses jogos aqui. Nossa. Sensacional, viu. Acho que de jogos assim, para rejogar assim, que eu não me cansaria de ficar jogando, acho que é a saga um Sharkley, viu. Porque aqui, eu platinei os três no Play 3, e depois peguei a edição para platinar eles no Play 4 também, viu. E é sensacional ver esse jogo de aventura aqui, exploração. Muito bom, viu. Muito bom mesmo. Pena que na nova geração aí, que nova geração que eu digo é na época do Play 4, né. A gente só teve um Shark de 4 e depois um Shark de The Lost Legacy. mas deveria ter mais, viu. Deveria ter uma saga assim com mais jogos, viu. Porque um Shark é bom demais. Nossa, muito bom mesmo. Esse jogo aqui é outro que, pelo menos para mim, dispensa comentários, viu. Esse jogo que é bom demais. Então, fechando aí, pessoal, a parte de PlayStation 3. todos organizados aí, tá. Ó. Organizados por ordem alfabética, que tá aqui, né. E todos protegidos aí. Beleza, pessoal? Então, esse foi um bate-papo com vocês, né. Conversando um pouquinho, falando algumas coisas de alguns jogos que eu joguei, zerei, partinei. Aí, no outro vídeo, a gente vem para fazer a parte aqui de Play 4. Beleza? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo e... Falou! Tchau, tchau.